Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai ver 10 consoles portáteis de até 500 reais, eu fixei esse teto porque eu sei que é um valor que dá para a gente comprar, dá para muita gente fazer um esforço de repente parcelar e tudo mais, é um valor então limite, a gente sabe que tem portáteis mais caros, a partir de 1000, 1200 reais mas eu estabeleci esse teto, mais para frente talvez eu traga um vídeo de os 10 portáteis até 300 e por aí vai como é que eu sei que é uma coisa que tá dentro do nosso orçamento, tá bom? O diferencial desse vídeo é que como você viu na descrição ou na capa, esses produtos já estão no Brasil, a não ser que você estivesse numa caverna, preso, em coma ou alguma coisa ruim desse gênero aí, né? Você deve ter ficado sabendo que o governo federal agora vai taxar praticamente tudo, né? Para não dizer tudo, não vai taxar remédio e algumas outras coisas aí, itens de primeira necessidade, mas em matéria de compras online tudo vai ser taxado, até então, até praticamente maio desse ano de 2024, as compras até 50 dólares não eram taxadas, né? Ano passado nada era taxado, né? Esse ano as compras acima de 50 dólares começaram a ser taxadas lá naqueles valores lá que eu agora nem me recordo, se não me engano, dá quase 70% de taxação. As compras abaixo de 50 dólares, até então, não eram taxadas a partir do dia 1º de agosto agora vão ser taxadas. Então, se por um acaso você tá pensando em adquirir, tá tentando ver aí algum portátil, alguma coisa, corre porque, como eu falei, a partir 1º de agosto de 2024 vai começar essa questão da taxação. Um ponto que eu também queria destacar é que não é garantido que você fazendo a compra antes do dia 1º de agosto, você não vai ser taxado. Eu falei, inclusive, isso num short que eu fiz aqui no canal o governo não tá dizendo nada disso. A medida provisória lá, o decreto já foi aprovado, o Lula já sancionou então já está valendo. É só uma questão de adequação, né? Então, se por um acaso o AliExpress ou o Pi, seja lá onde você comprar, não mandar a tempo o tal do Diz, que é um relatório lá pra Receita Federal e, por um acaso, esse produto chegar aqui no Brasil após dia 1º de agosto, alguma coisa do gênero, você vai sim ser taxado. O governo não vai levar em consideração a data de postagem, sim a data de chegada, né? De recepção do produto aqui no Brasil. Então, corre o quanto antes pra que você não seja taxado. Isso, obviamente, se você for fazer uma compra lá de fora. Esses produtos que a gente vai ver aqui, como eu falei, já estão no Brasil. E o segundo ponto que eu tenho pra destacar, já já a gente já vai ver os portáteis, eu tenho que falar sobre isso pra poder explicar melhor a vocês aqui. Todos os portáteis que eu vi, na verdade, todos os produtos que eu estou vendo aqui no AliExpress, que já estão no Brasil, sofreram um aumento no valor do frete. Eu não sei por que motivo é, né? Sendo que a AliExpress já tem bastante depósitos aqui, já tem um setor de logística grande aqui no Brasil, eu não estou entendendo. Até mandei um e-mail pra eles, se eles me derem alguma resposta, eu faço um vídeo separado, né? Não sei o porquê do valor do frete estar tão exorbitante assim, tá? Praticamente todos esses portáteis que a gente vai ver, tem um valor de limite ali de frete de 120 reais. Esse aqui, por um acaso, na verdade, esses daqui que são dois, que é o RGB20 e o RGB30, eles estão com um frete de 119,21. É arredondando, 120 reais, né? Então, ainda assim, ainda que você compre com esse frete, vai sair mais barato do que você importar, né? Além do mais, você vai receber bem mais rápido, porque o produto já está no Brasil, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas eu vou mostrar aqui, ó. No caso aqui, produto enviado do Brasil para o Rio de Janeiro, no caso que é onde eu estou, tá bom? Então, primeiro, não vou seguir aqui a questão de hierarquia de valores, tá? Do menor para o maior, decrescente, nem nada. A gente vai vendo aqui na ordem que eu fui abrindo. Primeiro, como eu falei, é o Polkid RGB30. Na verdade, nesse anúncio aqui, ele tem o RGB20 e tem o RGB30, tá? Então, existem vários valores aqui. Se você optar, óbvio, por cartões maiores, você vai pagar valores maiores. Eu não preciso nem explicar isso, né? Quanto maior o cartão, bag, eles vendem combos aqui. Mas se você comprar só o portátil puro, sem cartão nenhum, ele sai a 450 reais. Se você botar aí um cartãozinho de 64 gigas, ele já vai para 427. Cartão de 128 vai para 484. Então, ainda está dentro do nosso teto, dentro do nosso limite aqui, tá bom? No caso aqui, o que vai diferenciar um do outro é a questão do formato, né? Como a gente está vendo aí, esse formato do RGB30 é um formato um pouco mais retangular. Será que a gente pode dizer assim? É, inclusive, um formato que eu prefiro, né? Eu não gosto desse formato assim, meio que lembrando Game Boy, formato mais verticalizado, com os botões ali na tela, abaixo da tela. Eu gosto mais dos botões na lateral e em cima ali, mais algo como a gente viu aqui do RGB30, que lembra um pouco ali o PSP. Essa é a minha opinião, né? O meu modo de jogo, eu acostumei a jogar no PSP, então eu prefiro assim, mas eu sei que tem muita gente que prefere esse formato aqui, tá bom? O que diferencia é só isso, os dois têm o mesmo, praticamente, o mesmo processador, né? A mesma questão de hardware ali, o que vai diferenciar é só mais essa questão da tela mesmo, da disposição da tela, do formato da tela, que no caso do RGB20 ele é vertical e no caso do RGB30, como a gente viu, é mais horizontal ali, embora ele tenha uma tela mais retangular, né? Não chega a ser igual ao PSP, assim, mais deitadinho, tá bom? Então, ele tem uma tela HD, né? E PS, roda aqui, de acordo com o que ele falou, PSP, Nintendo 64 e Playstation 1. A gente sabe, né? Outra coisa também que eu queria destacar, que todos esses portáteis, alguns, como a gente tá vendo aqui, tem hardware pra rodar esses emuladores. Muita gente não entende isso, né? O portátil, às vezes, tem hardware, hoje em dia a grande maioria deles tem, pra rodar esses emuladores. Só que eu já expliquei isso aqui várias vezes, às vezes o emulador não roda bem, não é por conta do portátil, não é por conta do dispositivo, e sim por conta do emulador. Os chineses continuam trazendo esses portáteis com emuladores defasados, emuladores antigos, que não foram feitos pra essa época atual, pra aproveitar o melhor do console, o melhor da ROM do jogo, né? Então você tem alguns travamentos, problemas de áudio, tá? Mas eles vão elaborando aí, vão trazendo atualizações, eles vêm com aquela firmware, com aquele sistema dele, proprietário, mas no final você pode trocar, colocar um marrom, um custom ROM lá nele pra rodar, de repente, um Android, ou pra rodar qualquer tipo de Linux proprietário, enfim, você consegue até colocar o RetroArte, atualizar ele, né? Ao longo da sua jornada aí com ele. Não só esse, com os outros portáteis que a gente vai ver também, tá bom? Então tá dentro do nosso teto, até R$500, o RGB20 e o RGB30. Eles trazem aqui um chip RK3566, que dá, como eu falei, tranquilo pra você rodar PSP, Nintendo 64, Playstation 1, sem precisar ficar ali configurando, questão de FPS, questão de delay, essas coisas, nada, vai rodar tranquilo. Pode ter algum problema, como eu falei, em alguns emuladores específicos, principalmente no Nintendo 64, que é um emulador antigo e que algumas pessoas sofrem aí pra poder configurar, tá bom? Então, tô lembrando também que todos os links vão estar aqui embaixo. Outra dica, antes da gente seguir aqui, sempre que vocês forem comprar, como eu já falei várias vezes aqui, pesquisem a respeito da loja, tá? Tem muito anúncio no AliExpress e em outros lugares, anúncios fraudulentos. Então, sempre dêem uma olhada no anúncio, vê se as pessoas realmente receberam, né? Vê se a loja é idônea, se tem outros produtos. No caso aqui, eu já fiz esse levantamento, as lojas que eu vou trazer são lojas sérias, mas sempre dê uma olhada pra você não ter problema. E nunca não vá liberar dinheiro aí pro vendedor antes do produto chegar, obviamente, né? Mas a gente sabe que tem casos em que isso acontece. Acontece. Então, vamos lá pro outro produto. Próximo portátil que a gente vai ver é o D007. É um portátil bonito, eu particularmente acho ele bonito. Já tive a oportunidade de jogar de um colega. Já falei que não gosta desse tipo de pegada, assim, vertical, né? Ali meio que inspirado no Game Boy. É uma questão de preferência mesmo. Mas ele é muito bonito, é leve. É verdade que é um plástico um pouco mais simples de construção do que os outros mais comuns que a gente vê da Umbernic e da própria Polkid. Ele não tem uma construção muito robusta, mas pelo preço, pelo valor, tá dentro do orçamento. É um console bem bacana, tem uma tela de 3,5 polegadas, tá? Esse aqui não roda, pelo menos no primeiro momento. É Nintendo 64. Pode ter aí alguma modificação, custom ROM. Mas roda PSP. Pode ser que você tenha algum problema ali com alguns jogos mais pesados, como God of War e tudo mais. Ele não tem um hardware tão parrudo, tão poderoso. Eu não vou ficar aqui analisando, comentando hardware por hardware, senão o vídeo vai ficar mais longo do que já está. Mas é isso, tá? Pelo valor que ele custa, ele entrega sim o que ele custa. Infelizmente, como eu falei, tem a questão do frete. Nesse caso aqui o frete está até um pouco mais caro. Está saindo por R$155, então você tem que somar o valor de R$237 mais R$155. Como eu falei, ainda assim vai sair mais barato do que se você trouxer lá de fora, da China, enfim, de outro país. Porque você vai pagar aí praticamente o dobro, né? Então você pagaria ali R$460 e poucos reais. Aqui você vai pagar em torno de R$340, R$350. Tem a questão também de cupons. O AliExpress dá alguns cupons para você. Tem a questão da entrega. Se não chegar a tempo, eles te reembolsam lá o valor. Aí fica a seu critério, tá? Eu acho que vale a pena porque além de você pagar mais barato, não tem para onde correr. Se você trouxer ela de fora, vai ser taxado. Não é que pode ser taxado. Vai ser taxado quando você comprar. Você nem consegue mais comprar. Muita gente não está sabendo disso. As pessoas estão achando que ainda está igual antigamente. O produto chegava. Ah, talvez eu não seja taxado. Isso não acontece mais, tá? AliExpress, Shopee, todas elas. Você já paga o imposto quando você vai lá para o carrinho. Então não tem para onde correr, tá? É a melhor opção, pelo menos por enquanto, comprar aqui no Brasil. Além de, né? Além de que, na verdade, o produto já está aqui. Você vai receber muito mais rápido, né? A China, no melhor cenário, você levaria aí duas semanas para receber. Esses daqui, eles garantem a entrega em até sete dias no máximo, tá bom? Caso não chegue, eles te reembolsam lá, te dão um cupom. Então tá aí, D007, o valor de R$ 237, o link vai estar aqui na descrição também. Ele tem bastante cores, né? Eu achei ele muito bonitinho mesmo, porque o meu colega tem essa cor aqui, mais sóbria, vamos dizer assim. Mas ele tem roxo, tem um verde, assim. É muito interessante, né? Tem uns LEDs ali que acendem. Questão de consoles, é isso que a gente viu, né? Vai rodar toda a família 16, 32 bits e PSP, tá bom? Não menciona Play 1 e nem 64. Vamos para o próximo. O próximo que a gente vai ver é RG35XXH. Muito bom esse console, bem interessante. É um dos que está no meu radar para eu pegar aí, de repente, para o fim do ano ou alguma coisa do gênero. Ele já vem ali com um sistema bem interessante, que seria, né? Grosso modo, parecido com o Recalbox. Um sistema mais organizado com as ROMs, tudo direitinho. Ele roda ali PSP, Play 1. Diz ali que roda Nintendo DS, mas esses consoles que rodam DS é muito complicado, porque você tem que emular a segunda tela, a questão da caneta. Fora isso, ele roda toda a família de Game Boy, Mami, enfim. E aqueles consoles que a gente já conhece ali de 16 bits, Mega Drive, Master 6, Super Nintendo, tá? Não roda 64, pelo menos não menciona ali. E tem a questão do PS1 e do PSP. É um console que eu já vi vários reviews dele. Muito bonito, como eu falei, está no meu radar para comprar, porque ele tem justamente o que eu gosto, né? Ele me atende nessa questão de estética, de ser... Lembra, né? Um pouco ali a questão do PSP e do PS Vita. Eu gosto desse formato. Botões na lateral, a tela ali no meio. Então, para mim, me agradou muito. Tem um hardware interessante, tem Wi-Fi, tem saída para HDMI, tem Bluetooth. E é isso, tá? Está no valor de R$ 347,00. O frete mais barato que eu achei para o Rio de Janeiro está saindo em torno ali de R$ 150,00, né? Sempre lembrando. Então, aqui no caso, juntando tudo aqui, arredondando, você pagaria praticamente R$ 500,00 fixos. Produtos já no Brasil, envia em até 7 dias, você recebe. Caso você opte por importar, vai pagar mais de R$ 600,00, quase R$ 700,00, né? Isso já dá quase 92% de taxa alfandegária que você vai pagar. Então, é praticamente o dobro do valor, né? E tem a questão de que pode demorar ainda também para chegar aqui no Brasil, tá bom? Então, o terceiro que a gente está vendo aqui é RG355XXH. É um portátil muito interessante também, tem várias cores. Lembrando que esses valores que eu estou pegando aqui, né? São valores de referência. Você pode pegar o console com os acessórios, né? Com a bag, aquela proteção lá de tela lá, a película, tudo mais. Tem vários kits que você consegue ir montando. E esse valor que eu estou passando para vocês é do cartão de 64GB. Tem em torno ali, segundo eles, mais de 5.000 jogos. Conforme você vai aumentando o tamanho de cartão e acessórios, óbvio, evidente também, o preço vai subindo, tá? Mas o preço básico com o cartão de 64GB está nesse valor aí. 347 mais 150 do frete, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo console que a gente vai ver é o Anbernic RG353V. é outro portátil que tem aquela pegada de ser mais verticalizado, né? Ali é inspirado no Game Boy, o primeiro modelo. É um console muito bonito também, né? Não é porque eu não gosto que eu não vou dizer que ele é feio. Mas ele não me agrada muito essa questão. Aqui a minha mão é grande, é gorda e ela não encaixa muito bem ali. Embora ele tenha os botões de apoio ali traseiro, tá? Mas tem uma tela bonita, pelo que eu vi, assim, de review, né? Não dá para ter todos os portáteis. Não tenho grana para isso. Mas, assim, pelos reviews de análise que eu vi e tudo mais, é uma tela bem confortável. Para mim e eu, particularmente, não curto muito essas telas de 3,5 polegadas, que eu já estou ficando velhinho. Não dá para enxergar muito bem. Como eu falei, eu prefiro de portáteis maiores, com telas um pouco maiores de 5 polegadas e tal. Mas a qualidade dessa tela é realmente absurda, tá bom? Console tem Android. Esse é o diferencial dele, né? Tem o Android 11. Então está bem atualizado. Realizado, roda uma suite de games praticamente tudo de Play 1 para baixo. PSP, Nintendo 64, uma série de outros emuladores. O legal dele é justamente isso. Por ele ter Android, né? Os outros tem Linux, mas é diferente. O Android já está anos-luz otimizado para você rodar aí os emuladores. Então tem emulador de Nintendo 64, de Play 1, PSP. Então é mais leve o sistema. Tem muito mais atualizações dos emuladores rodando para Android do que em qualquer outra plataforma, né? Pelo menos de portátil. Então ele sai na frente com isso. É um portátil leve, pequeno, que você pode botar no bolso. Desses todos que a gente viu, talvez ele seja o menor. Então você tem muito mais praticidade em levar, em carregar e tudo mais. Mas é bonito. Eu achei relativamente barato pelo que ele entrega, né? Pela questão de hardware, de potência dele. É um Abernick. Então eu achei válido trazer aqui para a gente ver, né? Para a gente trocar essa ideia. Só um detalhe. Nesse caso aqui de 457, ele está com um cartão de 16 GB. Tá? Lembrando que tem a questão do frete. Então 457. Nesse caso aqui o frete é 118. Daria ali mais ou menos 570 reais. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Sai bem mais em conta. Como eu falei, se você fosse trazer lá de fora, ia passar de 800 reais. Então o produto já está aqui no Brasil. Entrega, segundo o AliExpress, no máximo até 7 dias aí para as capitais, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, por aí vai. De repente para o interior, tem que ver aí caso a caso. Mas é isso. Abernick RG353V. Eu vou separar alguns portátil para fazer conteúdo aqui para a gente. E acabo me apaixonando, né? Esse que a gente está vendo agora é o X55 da Polkid. Vi sobre ele. Dei uma pesquisada aqui. E mudei minha opinião já. Pelo menos por enquanto. Esse é o que vai ficar no meu radar. Esse é o que eu quero pegar. Porque ele tem tudo ali que me lembra o PSP. É óbvio, evidente, né? Ele é um pouco maior do que o PSP. Tem a disposição de botões ali. A tela é maior. Mas eu digo o formato. A pegada, né? Tem uma tela de muito boa qualidade. IPS. Roda, supostamente, segundo eles falam ali. Ele tem Android 11. Roda PS2. Nesse caso aqui, ele está por esse valor. Porque ele não vem com cartão de memória. Você pode acrescentar os cartões de memória ali. Como eu já falei, 64. Por aí, isso tudo vai aumentar o valor dele, tá? Esse é o X55. Tem o X28 também nesse anúncio. Ele está com o frete bem salgado. Está saindo a quase R$280. Mas o valor dele de mercado vindo da China. Gira em torno de sair R$800, R$850. E sai, às vezes, até R$900. Não vou ficar mencionando toda hora a questão da taxação. Você já sabe. Então, mesmo juntando o valor do portátil com o frete. Vamos botar ali de R$780. Ainda assim, vale a pena. Por conta daquilo que ele entrega, né? Tem emulador de Play 2. Tem Android. Então, assim, é um portátil bem interessante. E como eu falei no início, eu não levei em consideração a questão do frete. Estou levando em consideração o valor do portátil. Ele fugiu ali quase R$7 do nosso teto. Mas eu acho que vale super a pena, tá bom? No final, fique até o final que eu vou explicar melhor mais a respeito dessa questão dos portáteis que eu consegui selecionar. Tá bom? Mas por hora é isso. De todos que a gente viu até agora, na minha humilde opinião, é o que tem um pouco mais de poder de processamento para rodar algumas coisas. Levem sempre em consideração o casamento. Hardware, emuladores, tá? Ele pode não ter talvez o melhor hardware. Mas ele tem um sistema Android atualizado, né? Um Android 11. Que conta com emuladores muito melhores do que esses emuladores que rodam em portáteis até com o chipset mais potente. Não adianta você ter uma Ferrari e você ter, sei lá, e abastecer ela com gasolina adulterada. Não vai adiantar nada. Ela não vai te entregar a performance. Às vezes é melhor você ter um carrinho do ano ali, um carrinho básico com uma gasolina boa. Que você vai andar bem, vai andar tranquilo. Não vai ter problema. Esse é o caso aqui, na minha opinião, do RGX55. Achei ele bonito e muito bem construído e muito bem entregue naquela questão de relação custo-benefício, tá bom? Então essa, por hora, é a minha meta. É o que eu quero pegar para mim até o final do ano para trazer vídeo aqui para o canal e para acrescentar aqui para a minha coleção. Show? Próximo modelo que a gente vai ver é um modelo também que eu acho muito interessante, né? Ele lembra até aquele Datafrog que eu já falei aqui várias vezes no canal. Lembra um pouco ali o controle de Super Nintendo, né? Que é o Ambernic RG353P. É um console que já foi muito levantado, estudado, né? Levantado. As pessoas falaram muito. Já tem vários reviews aqui no YouTube mostrando como é que ele funciona. É um console bem completo. Talvez seja o que tenha mais material aí para você que gosta de mexer. Trocar a Custom ROM, trocar o Linux que vem nele, o Android e tudo mais. Você consegue colocar o emulador, atualizar o emulador de Playstation 2. Muito embora ele não tenha um hardware poderosíssimo, ele tem saída HDMI, você pode jogar na televisão. Enfim, tem uma série de fatores. Ele é muito customizável, pelo menos na minha humilde opinião. Esse valor aqui de R$ 378 é sem o cartão, tá? Lembrando que tem o frete, R$ 150. Com o cartão, que seria o cartão mais simples ali de 64GB, ele já vai para R$ 425. Ainda está dentro do nosso teto. É um console interessantíssimo na questão relação custo-benefício. Não me agrada por conta do design dele, de lembrar ali o controle do Super Nintendo. Mas é bonito, é robusto e dá para você customizar muito ele. Você consegue sozinho baixar uma nova firmware, instalar, atualizar os emuladores. Não tem muita dificuldade, tá bom? Esse valor aqui de R$ 425 com o cartão de 64, lembrando que sem o cartão ali é R$ 378. Esse valor de R$ 425 é só para essa cor aqui, grey, que eu acho que é cinza, né? Se não me engano. As outras cores, preto. Tem uma outra cor ali que tem black, né? Ele normal mesmo ali, bem igual ao controle do Super Nintendo. Que é em volta da tela ali preto, eles estão chamando de black ali. Está saindo por R$ 520. E o todo preto, né? Meio translúcido, mas com a carcaça meio preta, está saindo também a R$ 520. Aí conforme vai mudando ali a cor, vai trazendo alguma coisa, vai aumentando o preço. Cartão de memória também, tudo isso que você for acrescentando, vai aumentando o valor dele. Mas ele, o básico ali, né? Que é esse que a gente está vendo. Meio cinza, com os botões ali um pouco rosadinhos. Com o cartão de 64, está saindo a R$ 425. Assim, se você quer um portátil para não te dar problema. Se você gosta desse formato, né? De um portátil mais... Que lembra um controle de console ali no caso do Super Nintendo. Que você não quer ter esquentação de cabeça. É um portátil bacana, barato. Que vai rodar bastante coisa. De Play 2 até toda a suíte de console retro. Vai nesse aqui que você vai muito bem, né? Como eu falei, tem material riquíssimo no YouTube. As pessoas se ajudam. Enfim, é um console realmente para quem não quer esquentar a cabeça. É pegar, jogar e se divertir bastante. E convenhamos, convenhamos, está num valor muito interessante. R$ 425. Eu só não pego, porque como eu falei, repetindo. Não curto muito essa pegada. Eu prefiro mais estilo PSP. Mas está aí. RG353P está saindo a R$ 425. Também bem baratinho é o Anbernic RG28XX. Está saindo por R$ 237 com cartão de 64GB. É um portátil barato, simples. Talvez seja o mais simples que a gente viu até agora. Mas não menos interessante. Ele roda PSP. Roda toda a suíte de 16 e 32 bits. É um console bem básico. Assim, no sentido de, vamos dizer, de hardware, né? De ser parrudo e tudo mais. Ele traz um chipset aqui, A53. A53, mas, cara, é um quad-core com 1.5 GHz. Roda muita coisa. Tem 1 GB de RAM, dual-core. Cara, bem bacaninha, bem legalzinho. Não conhecia. Também fui dar uma investigada aqui para ver, né? Ele tem uma tela um pouquinho menor, né? De questão de resolução. Ela é 640x480 e de tamanho também, né? Enquanto as outras têm uma tela de 3,5 polegadas. Esse aqui é uma tela de 2,83. É interessante, talvez, para meninas, né? Que não gostam muito de tela grande. Ou para os caras que querem levar no bolso para jogar no ônibus, no metrô. Não querem uma coisa muito grande, muito pesada. Nesse caso aqui, você vai estar bem atendido. Tem uma tela muito boa. É um Abernick. E, assim, a bateria dura bastante pelos reviews que eu vi, pelas análises. Então, assim, se você busca uma coisa mais em conta, que te entrega uma jogatina interessante. Lembrando que, lógico, né? Pelo hardware que ele tem, você não vai conseguir rodar, talvez, alguma... Ele roda PSP, mas você não vai conseguir rodar um God of War. Pode ter que mexer alguma coisa ali no frame. PS1 também é alguma coisa. Agora, Play 2 não roda. Ele não tem Android. É um sistema um pouco mais simples. O Linux mais básico. Não tem Wi-Fi. E, se não me engano, ele tem saída para HDMI, para você jogar na televisão. Mas não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth. Não tem essas outras conectividades de aparelhos um pouco mais caros, tá bom? O frete dele é 120, então o preço dele com o frete varia ali, vai dar em torno de 370 reais, 350 reais nessa faixa. Então, é isso. Eu gostei bastante, né? Só não pego, nesse caso, eu gostei até do estilo dele. Só não pego porque ele é pequeno, né? Se uma tela de 3,5 para o véinho aqui já não é legal, imagina 2,83. 3,83, né? Uma tela realmente bem pequenininha. Lembra muito, meu querido e amado, Paul Kid Q90, né? Tem uma telinha ali também bem interessante. Mas tá aí, RG28XX, produto no Brasil, frete 120 reais. O meu, acabei de falar, né? Não se deixe enganar pelo tamanho, né? Tá aí o RG35XX SP. Esse aqui é óbvio, é evidente, completamente aí sofreu uma influência gigantesca do Game Boy Advance SP. Até no nome dele, ele é bem característico, né? Do Game Boy Advance, aquele que fechava, né? Que você podia botar no bolso, que não arranhava. Lembra o nosso querido e amado Paul Kid V90, que era um modelo mais simples. Mas tá aí, tela de IPS. IPS, nesse caso aqui, a tela é um pouco maior. Voltamos à tela de 3,5 polegadas, 3,5. E IPS, qualidade show de bola, uma construção muito boa, né? Sempre que a gente vê a Ambernic, é sempre um passo à frente. Inclusive, até da própria Paul Kid, tá? Esse aqui, já tem Wi-Fi, né? Já tem um cartão de memória com mais jogos. Ele vem com 5 mil jogos. Não tem Android, mas tem um sistema Linux. Tem essa questão do Flip, de você abrir e fechar ele. Bem interessante, né? Que protege pra quem gosta de levar no bolso, levar na mochila, na bolsa. Roda bastante coisa. PSP, tem todas essas cores aí, né? Lógico, como eu falei, de acordo com a cor, pode ser que altere alguma coisa na questão do preço. Geralmente, os translúcidos ali, o azul e o preto, geralmente são um pouquinho mais caros. A gente pode até ver daqui a pouco, já já. Mas é isso. Lembra bem o Game Boy Advance SP. Tem um hardware muito interessante. Uma bateria gigante, de 3.300 mAh. Você vai jogar aí, tranquilamente, de 2 horas e meia até 3 horas direto. Interessante. 5 mil jogos é bastante jogo. Lógico, né? Que nesses pacotes de 5 mil, 3 mil, sempre vem algumas coisas repetidas e tudo mais. Mas é isso. Você tem uma facilidade grande pra retirar e colocar jogos. É um berne, que é só você espetar o cartão. Ou colocar ele com um cabo de dados direto no computador. Tranquilo. A tela dele de 640 por 480. Valor dele, 401 reais. A gente já vê a questão das cores, né? Esse é o transparente. O azul transparente ali, o translúcido, 401 reais. O black transparente também tá nesse valor. 401, é, nesse caso aqui, todos, qualquer cor que você quiser, tá 401 reais. O black ali, meio translúcido. O azul, o cinza e o cinza com botão rosadinho, né? Tem o cinza puro, todo cinza, metalizado, né? Silver, prata, meu cinza, ó. Silver é prata. E o gray, que esse sim é o cinza com os botõezinhos aqui em coral, em rosa. Um portátilzinho muito interessante, cara. Eu, eu, eu fico assim, eu não sei qual pegar. Eu já me decidi pelo 55 lá que eu falei. Mas a vontade que dá é de comprar todos, cara. Realmente pra ter na coleção. Imagina esse portátilzinho aqui. Tá no ônibus, tá no metrô. Tira ali do flip. Coisinha linda, né, cara? Muito bonitinho mesmo. Tá aí, RG35XX SP. 401 reais, mais o frete. De 120 reais. E por último, OnPol XU10. Tem um console portátil aí com uma tela de IPS também. Uma tela 3,5 polegadas. Uma bateria de 3.000 miliampéres. Sistema Linux. Bem parecido, bem básico aí com tudo que a gente já viu até agora. Ele tem um processador um pouquinho mais forte do que os outros, né? É um RK3326S, né? Um processador, chipset, cada um chama de um jeito. Mas é isso. É um console ok, bacana, legal. Eu não curto, mas tá aí. É bem parecido com outros modelos que a gente já viu. O diferencial dele tá nas cores e nos botões traseiros, né? Naqueles que o pessoal chama de botão de apoio. Ali atrás, ó. Esses botões ali, né? Aqueles dois botões ali. O L e o R. Cadê? Deixa eu voltar aqui a foto pra gente poder ver. Essa foto aqui. Então ele tem esses dois botõezinhos ali. Tem uns que são em cima. Os botões dele de apoio são atrás, né? Tem outros modelos também da Ambernic, da própria Polkid também, que tem esses botões de apoio. Botões de ombro. Cada um chama de um jeito que fica ali na parte de trás do console. Mas nesse preço, nesse valor, eu não achei. O diferencial dele, o legal dele, de todos esses que a gente viu, é que além dele tem um hardware interessante. Tá num preço bacana também, dentro do que a gente viu até agora. Como eu falei, questão de hardware, de performance. Basicamente você vai conseguir jogar do Play 1 pra baixo. Ele não menciona aqui PSP, nem PS2. PS2, né? É um sistema Linux simples, não tem Android. Mas, primeiro, ele tá num valor interessante, R$363,00, pra rodar de Play 1 pra baixo, lembrando. E, como eu falei, o diferencial dele é que ele tá com frete grátis e eles garantem a entrega em até 5 dias úteis, porque vai via SEDEX. Caso não chegue, você tem ali um desconto de R$5,00, o AliExpress te dá um cupom depois, enfim, tem uma série de garantias deles ali, tá bom? Então, o preço dele era R$519,00, tá? Com desconto aí, tá saindo a R$363,00 com frete grátis. Então, de todos esses que a gente viu, dos 10 modelos que a gente viu, esse último, o XU, da Anpal, está com frete grátis. Eu creio que seja um lançamento, né? Seja uma campanha pras pessoas poderem adquirir a Anpal. Ela faz outros dispositivos como Game Stick, controle. Eu tenho um Game Stick aqui da Anpal. Então, é muito bom, né? Então, ela tá tentando ganhar mercado aí, competir com a Bernicke, com a Polkid. Então, ela traz um portátil ali bem parecido com os que a gente já viu de outras, mas com o diferencial de ter umas cores mais chamativas, né? Esse lilás, assim, meio translúcido, é uma cor realmente bem bonita. Um hardware legal, um preço bacana e frete grátis. Então, se você quer um console interessante e não quer pagar frete, tá aí uma boa opção pra você, Anpal XU10. Caso você tenha se interessado por algum modelo, quer um review mais completo, anota, né? Pega aí qual modelo que você gostou e vai dar uma pesquisada mais aprofundada. Vai ver o que é que ele roda, o que é que não roda. Aqui é só um apanhado, um levantamento geral dos modelos de até 500 reais. Lembra que eu comentei com vocês pra eu ir fazer uma breve análise final aqui quando terminasse o vídeo? É justamente isso. Não são todos os portáteis do AliExpress que estão aqui no Brasil. Por isso que eu fiz esse levantamento. Alguns portáteis não estão aqui, então você não consegue trazer. Teria que pagar essa taxa aí da alfândega, infelizmente. Cada vez mais o AliExpress tá trazendo bastante produto pra cá. Eles veem qual é a mais a saída, né? Daquele mês, daquele período. E trazem aqui pro depósito no Brasil pras pessoas não pagarem a taxa alfandegária. O frete, em alguns casos, vocês vão ter que pagar. A gente vai ter que pagar como a gente já viu aqui, tá? Então, alguns modelos, principalmente os mais recentes que acabaram de lançar, modelos lançamentos, você só vai encontrar na China. Então, tome cuidado quando você for buscar. Se tiver algum tipo de dúvida, qualquer coisa, quiser me perguntar em alguma rede social ou até aqui mesmo, me passe o nome da loja. Eu tento ver se é idônea, se não é. E se atentem a essa questão na hora de comprar. Não só no AliExpress, mas na Shopee, qualquer loja dessa aí. Se atentem a essa questão aqui, ó. Tem que estar do Brasil, tá? Você consegue marcar lá quando você vai fazer a busca. Você consegue marcar. Deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Local de envio. Você tem que botar aqui, ó, Brasil, tá? Porque por padrão ele vem todos, tá? Em alguns casos vem até China. Mas por padrão ele já vem marcado como todos. Então, às vezes você vai fazer uma busca por algum portátil ou qualquer coisa que seja, fone, qualquer coisa. Vem essa bandeirinha aqui do Brasil. Algumas pessoas pensam que o... Sai daqui do Brasil, né? Que o produto já está aqui. E não é garantido isso. Aqui está dizendo para os países que eles enviam. Nesse caso aqui, por um acaso, já está no Brasil. Mas nem sempre eles fazem isso. E a própria Shopee e o AliExpress tem mania de eles botar um preço assim só para chamar as pessoas. Aí, às vezes, você clica aqui. Vamos supor que isso aqui fosse um iPhone. Só para dar um exemplo. Aí, eles botam lá iPhone 8, né? Nem vou usar o mais atual. iPhone 8, R$ 360,00. E você, caramba, só isso? Aí, quando você clica no anúncio, R$ 360,00 é só a capinha. O iPhone mesmo está aqui do lado. Aí, quando você clica do lado, atualiza o preço ali para, sei lá, R$ 800,00. Então, o AliExpress tem essas pegadinhas. A Shopee também faz isso. Mas o AliExpress é mais comum isso acontecer. Então, tomem cuidado. Porque, às vezes, você vai ali naquela ânsia. Caramba, só R$ 200,00. Aí, quando você clica, R$ 200,00 é a capinha, é a bateria, é o cabo. Então, clica em todas as partes aqui do anúncio para ver se altera o valor. Está vendo lá? Já alterou. O que era aqui? Alguma coisa. Olha lá, R$ 340,00. Esse aqui está R$ 340,00. Está vendo? Esse aqui está R$ 340,00. Esse aqui já está R$ 363,00. Então, esse tem um diferencial. É o Purple, né? Esse lilás aí. Os outros estão um pouco mais caros. O R$ 363,00. Que é o cinza e o branco. O lilás está R$ 340,00. Então, fiquem atentos a isso. Deem uma olhada. Nesse caso aqui, ele está com frete grátis. Do Brasil. Olha só a pegadinha que eu falei para vocês de novo. Olha só. Esses dois aqui estão saindo do Brasil. O cinza e o branco. Está escrito aqui. De Brasil para Rio de Janeiro. É aquela questão. Esses dois aqui já estão no Brasil. Esse aqui, que está R$ 340,00, não está no Brasil. Ó, frete grátis. De China para Rio de Janeiro. Está vendo a pegadinha? Então, tomem cuidado com relação a isso. Para você não cair em roubada. Se por um acaso você clicou, comprou. E depois que você fez a compra. Você viu isso, né? Que está vindo da China. Entre em contato com o AliExpress logo. Para você não ter que pagar a taxa. Não ter nenhum tipo de problema. Tá bom? Ou se você quiser pagar a taxa. Aí fica a seu critério. Mas eu, obviamente, não farei isso. Não recomendo que você faça. Então, quando clicar no anúncio. Clique em todas as opções do anúncio. Tire todas as dúvidas. Pergunte o vendedor. Chame o vendedor. Se for um portátil. Olha essa questão dos cartões. Porque às vezes ele está em um preço bem interessante. Mas ele vem sem cartão de memória. Ou seja, em alguns casos vem sem sistema. Se for só o cartão de memória. Ótimo. Você compra um. Ou você já tem um. E passa os jogos. Beleza. Só que tem alguns casos que o sistema vem no cartão de memória. Então, você vai comprar o portátil. Se ele não vem com o cartão. Ele vem sem sistema. Por isso que ele é barato. Aí você vai ter que se virar para correr atrás da firmware. Instalar. Então, todos esses detalhes. Todas essas entranhas. A gente que produz conteúdo aqui. Já faz para você. Então, os links que eu vou deixar aqui embaixo. Já são links sérios. Links direcionados. Tá? Mas mesmo assim, selecionados, melhor dizendo. Mas mesmo assim, eu não sou responsável pelas lojas. Eu só fiz um levantamento. Eu não tenho qualquer tipo de, vamos dizer assim, de ligação com os vendedores, não. Tá? Nem link de afiliado eu vou deixar. Eu só fiz conteúdo para o canal. Porque é um vídeo que chama pessoas para o canal, né? Porque é um vídeo que eu selecionei, das portáteis. Então, o YouTube entrega. Estou ganhando nada com isso aqui, não. Só realmente, a nível de conhecimento. Como eu falei, eu vou fazer compra para mim. Acabo selecionando para vocês também. Acho interessante. Então, tomem cuidado com relação a isso. Fiquem ligados para você não pagar a taxa aí. Porque agora o negócio está feio. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixem aí na descrição. A gente troca uma ideia. Mas é isso. Portáteis de até 500 reais no Brasil. Porém, tem frete. O único que não tem frete é esse último aí que a gente viu que está com frete grátis. Todos os demais têm a questão do frete. Mas, ainda assim, sai mais barato. Sai mais em conta comprar aqui no Brasil do que trazer lá de fora. Infelizmente. Para onde a gente vai, eu não sei. Nem quero falar de política aqui para não dar briga. Um abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui.